Sexta-feira hoje, estamos no dia 5 de abril, primeira sexta do mês Estamos no quarto mês do ano, estamos no nonagésimo sexto dia do ano, galera Ontem eu tava falando em cento e pouco, né? Eu fiz as contas direitinho Estamos ao nonagésimo sexto dia do ano E o que acontece? Esse é o Rodrigo dos Santos, hoje tem feira livre Se quiser pagar um pastel pra mim, venha pra cá, pague esse pastel que nós fomos estranhos juntos Mas é isso Esse é o Rodrigo dos Santos, esse é o Brás Esse é o dia 5 de abril, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês Que assim, sejamos felizes, agradecidos Por Deus e com Deus, pra que sejamos sempre unidos, felizes pra Nesse Brasil imenso, crescente, vibrante estar Essa é a doutrina que a gente aprende desde lá no berço, né? Aqui na Elisa Uita que estamos cruzando E pra mesma Rodrigo dos Santos estamos indo Até a esquina com a João Deodoro Pararemos Pararemos Opa, lá vem a doutrina É só RR Mas é isso 5 de abril, sexta-feira Agora 7 horas 32 minutos Temperatura já está nos 20 graus Promete Promete